Olá pra você que acompanha o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia aqui Andrei Milton, assessor de imprensa e hoje nós vamos falar de uma apreensão de cocaína que aconteceu ontem, segunda-feira, dia 8, no município de Jiparaná nossas equipes interceptaram um veículo que estava carregando um pouco menos de 54,5 kg de cocaína essa droga vendida no varejo poderia dar de lucro aos infratores quase 10 milhões de reais então a gente está retirando das ruas recursos do crime organizado e trabalhando de maneira intensiva para combater o tráfico de drogas na região de fronteira você pode sempre contar com a Polícia Rodoviária Federal para urgência e emergência caso queira fazer uma denúncia anônima no número 191 e para curiosidades é só acessar o nosso Instagram pelo arroba PRF underline RO